Fala pessoal, tudo bem com vocês? Além de mais um vídeo aqui, nesse vídeo está ensinando como vocês podem fazer o processo para colocar uma impressão digital aqui no seu Samsung Galaxy A14. Vamos lá, primeiramente você vem, acessa aqui as suas configurações, acessando as suas configurações você vai estar descendo e procurando pela opção que fala sobre tela de bloqueio. Clicando na opção de tela de bloqueio, você vem aqui em tipo de bloqueio de tela, coloca aí a sua senha, colocando a sua senha você clica em rosto, opa, custa o nome, né? Clica em impressão digital, coloca a sua senha novamente, certo? Impressão digital, um modo rápido e fácil de desbloquear o seu telefone e validar-se nos aplicativos, clica aqui, escaneia sua impressão digital, coloca o seu dedo no sensor e levante quando a porcentagem subir, o sensor está na tecla lateral do lado direito do telefone, que no caso fica aqui na área do botão power. Então a gente vai vir e vai clicar várias e várias vezes até carregar por completo. Eu indico que você mudar um pouco a posição para ele estar lendo o seu dedo de várias formas, certo? Vamos esperar aqui, certo? Bem, ó, aqui, bem simples como você pode fazer, prontinho. Impressão digital adicionada, tá certo? Aí a gente pega e clica na opção aqui de concluído, tá bom? E é isso, agora a gente pode vir aqui, ligar o aparelho e tá desbloqueando o aparelho, utilizando impressão digital, tá bom? Então é isso, não esquece de deixar aquele like para estar dando aquela like de repente aqui do canal. Até o próximo vídeo, pessoal, valeu e tchau!